Hoje existe resistência, mas assim, eles acabam fazendo, porque tem que vencer a primeira vez. Venceu a primeira vez, acabou, porque aí acaba o tabu, né, que eles acham que é um monte, na verdade é um exame que você faz que leva alguns segundos, não é um exame que demora. Obrigado.